O drama continua, mulheres de presos da unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina fecharam a PR 445 em protesto ontem. Ainda era dia, quando familiares dos presos da PEL 2 fecharam um trecho da PR 445 na saída para Curitiba. Os parentes pedem a entrada de representantes dos direitos humanos na penitenciária. Que eles estão sofrendo, que eles estão só, de como é que isso todo mundo já sabe. A gente quer o direito dos humanos lá dentro justamente para resolver essa situação. De acordo com os familiares, o pedido foi enviado ao juiz da vara de execuções penais na semana passada, mas até agora não houve resposta. A gente só quer notícia, saber quem está vivo e quem não está, quem está doente e quem não está. A gente quer ter uma certeza se eles vão ficar lá, se vai ficar com dignidade, porque a situação que está lá não é digna. Em pouco tempo, a fila de veículos que se formou passou de grande a perder de vista. Quem teve que esperar, protestou também, mas por outro motivo. Não pode ter isso. O que nós temos a ver com isso aí? Eles querem manifestar, eles vão de outra maneira, né? Vai atrapalhar o trânsito, a estrada, todo mundo tem compromisso. Cerca de 100 manifestantes participaram do protesto. Algumas dessas famílias saíram de outros estados para acompanhar a situação dos detentos. E muitas delas estão longe de casa há mais de 20 dias. O caso da dona Maria Aparecida e da nora dela, Larissa, que saíram de Andirá, no estado de São Paulo, e deixaram para trás o restaurante da família. Elas já dormiram até na rua e agora contam com a solidariedade de outras pessoas que passam pela mesma situação. E enquanto não tiverem notícia, não vão voltar para casa? Não, a gente vai ficar aqui até saber deles, saber notícias. Não, a gente vai ficar aqui com a solidariedade de outras pessoas.